Falta muito pouco, os drops são melhores, tirando que a estrela ainda tá dropando muito pra dentro algumas vezes E a gente, em termos de DPS, tá legal, tá bacana O que você acha que ele é o Head Check? O score, eu tô terminando as runas lá em um andar, tipo, tu botar os runas de Torment aqui, ele melhora muito o dano Porque daí não precisa usar trite lá que você é o dano do cara É, tipo, é a melhor coisa, o problema é que tipo, é caro, né Sim, exatamente, por isso que eu não quis comprar esse cheiro, não esperar quando tiver as lendárias, tá ligado Que é só pra fazer esse boss aí, né, cara Dá quatro restos Ok, RC, vamos Configuração Fant然后 courses Isto pessoal Fica Fica Prova um em alguém, prova um no grupo Um por cento Cuidado, Naco Tem que reiniciar aqui daqui a pouco, velho, que é ficando aqui bastante, velho. Sim, tanto é. Anomaly no círculo. Tá ficando boss. Só vão em alguém? Ok, só vão em mim. Fez bem dodge aí. 1% foi. 2% foi. 2% foi. 2% foi. 2% foi. 2% foi. 2% foi. 3% foi. 3% foi. 3% foi. 3% foi. 3% foi. 3% foi. Ele morreu do tapete. Ok, Healas super hidden aqui e tem Anomaly no círculo. 40%, todo mundo vem pra tag. Sabe? Ok. Lembrem de não ficar dentro da hitbox do Pylon, nem do Kajin. Espera ele se formar e não tomei esse Z.O.I.S. Ok, quebra a barra. Ok, agora é raio, é raio. Agora eu vou tankar aqui no norte, vocês ficam do outro lado. Anomaly nasceu lá na estrola. Tiro de 12 no Naka. Atenção no Naka. Ele cancelou, ele vai rushar no Naka. É, todo mundo vem pra tag agora. Ok. Vão lá quebrar o CC daquele outro B, lá do outro Pylon. Cuidado com o Mace. Vocês tinham que ter ido pra lá. Lembra que eu falei. Espera aqui. Manel não vai morrer, porque não deu dodge. Sai vivo, Manel. Ok. A pedra aí, o... Anomaly ali no coração. a barra perfeitos, o DPS aí, ok, CC no boss, anomalia se formando perto do espiral, perto da Estrela, raio em mim, ok, 20% que seja o ground, estão vendo ali onde está o Astrid, vamos para lá, quebra a barra dele aí, Manoel, boa, sai do meio, raio em mim, alguém está com o tanque, sai daí, deixa eu ver quem está com o tanque, véi do céu, todo mundo sai de dentro do switch, sai da arena e volta, tá, tá no, eu peguei o T-12, Andori, vai para fora, Andori, sai da arena, obrigado, Anomaly nasceu na Estrela, Ok, raio em vocês, Essa, Anomaly nasceu perto do X, 10%, tiro de 12 no grupo, saem de perto dele, ou ele sai de perto de vocês, Uh, por que que tem que sair de perto, literalmente, Essa, ok, ele foi de bala, Vai lá para trás, está perto de mim, Anomaly nasceu aqui atrás, lá perto do círculo, Não, Manoel, está mal posicionado, vê se pega daí, raio no grupo, Quebrou, deu certo, Ok, Acabou aqui agora, 5%, Anomaly nasceu lá na Estrela, Tiro de 12, Ok, 3%, Ok, Volta a atenção para o boss, 2%, 1%, Está morto, Não diga isso, Só que a gente tem, Todo mundo tomar um DC aqui, Cara, Boa, Tini, Você falou em tomar descimento do meu PC travou, Fih, Hã? Você falou em tomar descimento do meu PC travou, Se fodeu, Não, mas voltou, voltou, Bom, Vamos assistir a capcine aí, Ver o que você tem que ver, E, This is the moment, Né, O retorno do, Do, Do Isaac fazer um boss com a gente, É o Isaac, Isaac traíra, Ahn, Pra quem é, É, Pra quem gosta de completar aqui, É aqui, É você, Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu ver se entendi, Cadê ele aprisionou todos os outros DJs? Ahn, Não, Não, Por que, Tá sendo, Vai, Faça uma pergunta, É o que, 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 Tá sendo, Rebalanceado, A morte dele, Tá balanceando os poderes dos outros, Que que aconteceu? Não, É porque os poder dos, Dijins, É o que, É só um minutinho, Tá, É porque o poder dos Dijins, Eram centralizados, Em quatro Dijins, Específicos, Os cardinais de fogo, De água, De terra, De água, E aí, Com a morte do Cadim, Eles, Digamos que, Libertaram essa magia, Pra todos os outros, Fazendo assim, Com que todos os outros Dijins, Também fiquem tão, Tão poderosos, Poderosos, Pra que, Num futuro, Evite, O que aconteceu aqui, No Céu, Que é tipo, Um Dijin, Virar, E matar, Dois cardinais, Roubar a magia deles, Dois cardinais, Tipo o Padim, E o Saber, Viraram contra os outros Dijins, E aí, Bom, Eles estavam na merda, Porque os outros Dijins, Não conseguiriam fightar eles, E agora, Com a morte, Tem essa, Essa, Decisão, Entende? Por isso que, Durante a fight, Do Kadim, Se eu não me engano, Ou é quando ele faz o raio, Ou é quando ele faz o tiro de escopeta, De doze, Que ele fala assim, Ok, Você quer o meu poder, Então toma aqui um gosto dele, Porque, O Kadim, Ele estava com o poder, Do cardinal do fogo, E da água, Que ele matou assim, Que ele chegou aqui, Em Adashin, E aí, O da terra, E o do ar, Não, beleza, A gente está contigo, Só que se vocês, Foram atrás dos diálogos, Ou observarem, Durante os diálogos, A Dina, Por exemplo, No momento que a gente, Engaja nela, Ela fala alguma coisa, Tipo assim, Ah, você não vai testemunhar, O mundo de Kadim, É, Porque ela, Meio que, Quer dar a entender, Que talvez, Ela traia ele, Em algum ponto, Para, né, Virar a tal, Super poderosa, Mesma coisa, Eu sabia que tem, Algum momento, Que ele dá a entender, Que ele também, Teria a intenção, De trair o Kadim, Eventualmente, Então, Era mais ou menos, Uma treta assim, De tipo, Ok, Agora a gente vai unificar, Digamos assim, O poder dos Djinns, Ao invés de ter, tipo, Ah, O Beza lá, Que está aqui, Que a gente terminou, De ver o, A cutscene, Quem nunca pegou, Esse ativamento, Vem aqui, Falar com o Beza lá, Ele não dá ponto de ativamento, Mas é um, É interessante, Quem é Beza lá, Para quem é atento, Ele é, O, O split, Que fica com, A, Um, Um balãozinho, De conversa, Na cabeça dele, Lá, Na wing 6, Que indica, Para onde a gente tem que ir, Durante, Depois que mata o C.A. Então, Ele foi mandado aqui, Pelos Omuros, Para testemunhar, E dar um reporte, É, Quando você fala com ele, Ele vai embora, É bem finita, Aqui, Não mata, Eu tinha fim de marcar dele, E aí, Só tá aqui, Para, Tipo, Ver, E fazer um reporte, Para os Omuros, Porque os Omuros, Tinha interesse, No que poderia estar acontecendo, Porque, A wing 6, Acaba, Com, O Kajin, Caindo, Na, 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 Ele resolveu não ir lá e aí ele resolveu se virar contra a própria raça na sequência. E com isso a gente termina nossas aventuras entre as Wings do Hot & Coffee. A gente começou isso há bastante mesmo.